Quer saber como é que faz esse tipo de encaixe na serra circular de bancada? Ficou curioso? Olha, ele é bem fácil de fazer e ele é base para estruturas de mesa, mesa redonda, mesa triangular, serve tanto para uma mesa de centro como uma mesa de jantar. Olha, vamos lá então. Primeira coisa é o seguinte, cortar as pontas das peças em 30 graus, tá? Na verdade, todos os ângulos são de 30 graus. Depois a gente vai fazer um centro, um encaixe. E aí o que a gente faz? Baixa a lâmina da serra e inclina em 30 graus, ok? E aí é só fazer o rebaixo e depois é só juntar todas as peças com cola e está pronta a sua estrutura. O restante eu conto no próximo vídeo. E se você gosta de uma cenaria criativa, fique por aqui, porque a gente sempre tem conteúdo novo, repleto de informação, criatividade e muita ajuda para você. Dicas especiais.